Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo relembrando a minha locadora. Pra galera aí que segue o canal aí sabe que eu já tô uns dois meses sem postar vídeo, né? E a galera que sempre conversa comigo, bate papo comigo no Whatsapp ou no Face, sabe o motivo por que eu estou sem postar vídeo muito tempo. Mas aí a galera que chegou pouco tempo, não sabe o porquê, eu vou explicar agora o motivo. E você que já sabe o motivo, se quiser pular já o vídeo pra saber um pouco sobre esse videogame aqui, pula o vídeo pra não ficar um pouco cansativo. Porque eu tenho que falar algumas coisas aqui, né? Eu sei que é muito chato conversar muito no vídeo, a galera quer ver mesmo o videogame. Mas pelo fato de eu estar dois meses sem aparecer no meu canal, eu tenho que dar alguma satisfação pra galera, os inscritos aí, a galera que acompanha o meu canal. Pra vocês que chegaram agora, eu estou sem PC, tô sem internet e tô a qualquer momento eu posso me mudar, entendeu? Então ele tá tudo encaixotado, meus videogame. Vocês estão reparando aí que eu não tenho um cenário, mas eu trouxe um videogame aqui pra mostrar a vocês. E tá tudo guardado, e algumas coisas já foi até pra casa da minha mãe, guardado, tá lá guardado, né? Porque eu já encaixotei. E quero também aqui agradecer a ter chegado um número que eu nunca pensei, imaginei que eu ia chegar a 11 mil inscritos. 11 mil amigos que entrou aí, confiou no canal, gostou do conteúdo e tá aí inscrito, fazendo parte dessa família. Eu agradeço muito. Eu sempre faço umas brincadeiras sorteando videogame e dessa vez eu não fiz por causa desse motivo aí, que eu tô sem internet, sem computador. Mas em breve farei um sorteio de um videogame, aguarde aí que eu vou sortear quando me mudar. É, agradecendo a galera que se inscreveu aí e fazendo chegar nessa marca aí que eu nunca imaginei chegar, né? De 11 mil amigos. Muito obrigado aí por fazer parte dessa família. Gosta do conteúdo das caçadas que eu faço, né? Muita gente gosta muito das caçadas na feira. Vou voltar a fazer essas caçadas. É, a partir de janeiro, a partir de janeiro eu venho com tudo de novo, né? Fazendo os vídeos, né? Que eu já devo estar na casa nova. E com uma internet legalzinha pra fazer. Vai vir novidades aí, de repente vem lives, né? Que a galera pede muito lives. De repente eu volto a fazer gameplays, né? De alguns jogos retrô daquela época de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Master. Mas por enquanto ainda tô quebrando o galho. Vocês estão vendo aí que tá provisória, não tem nenhum cenário. Só tem esse daqui que tá aqui, que eu vou falar daqui a pouco com vocês. E muito obrigado mesmo por vocês fazerem parte dessa família. Mas eu não penso em acabar com o canal, não penso. Pelo contrário, tô com muita vontade de produzir vídeos de novo como antes, todo domingo. E aos pouquinhos vamos voltar ao normal pra galera aí que é fã do canal, a galera que segue o canal. Vai ter novidades, hein? Vai ter novidades aí. Tô pra comprar um aparelho aí que eu não vou falar o que é, né? Vai ser uma coisa direcionada ao game e no mesmo tempo não vai ser. Mas vai ser uma coisa que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Com certeza, em breve, isso vai ser lá pra janeiro, tá? Mas vamos deixar de conversa aí. Eu quero mostrar um videogame aqui que na época do Atari 2600, esse videogame chegou aqui, é um clone, né? Todo mundo já tá vendo aqui que é o DAKTA. É um videogame que ele imitou o formato do Atari 2600. Já existiam vários clones naquela época e esse videogame limitou muito o formato. Eu, na minha opinião, ele era até mais bonito um pouco do que o Atari 2600, tá? E teve outros videogames mais famosos que ele, tá? Mas esse videogame não deixou de fazer sucesso na época. Muita gente queria um clone desse, o DAKTA. E eu peguei esse videogame há um tempo atrás, tá? Eu acho que se eu não me engano, eu já até postei um vídeo falando sobre ele, mas acho que eu não mostrei essa caixa dele. Eu vou abrir ele aqui agora pra vocês, só pra mostrar o estado que ele se apresenta, galera. Tá? Ele tá guardado um tempinho ali, tá? Eu tô até pra reformar essa caixa mais uma vez, porque eu tinha reformado, entendeu? Aqui eu tenho a fonte dele, dele mesmo, tá? Esse videogame foi fabricado pela empresa Milmar. Milmar, se eu não me engano. É Milmar, tá? Ela fez esse clone bonitinho. Deixa eu tirar ele daqui de dentro. Só tem ele. O descontrole tá guardado, é... Umas caixas que eu levei já pra mudança. Mas ele tá aqui, ó. Ele tá bonitão. Tá vendo aqui, ó? Bonitão. Vocês reparam que quem conhece o atalho 2600, ele tem o mesmo formato, o mesmo jeito do atalho. Sendo que o atalho ele vem aqui escrito 2600, né? E os controles de alguns atalhos vêm aqui na frente. É ligado direto. Outros, é ligado como esse aqui, ó. Fora. Aqui, você já deve ter visto aí no YouTube que ele tem a chave de liga-desliga, início do jogo, dificuldade. Tem um monte de coisa ali. E ele tá perfeito, galera. Pode ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Ele tá perfeito mesmo. Esse videogame aqui, eu comprei ele separado. Na época eu paguei um... Eu nem me lembro quanto que eu paguei. Acho que eu fiz um rolo com ele, né? Foi há muito tempo. E essa caixa aqui, Essa caixa aqui eu peguei com um rapaz na feira. Deu? Eu tinha até um outro da Aktar. O primeiro, se eu não me engano, que eu fiz o vídeo. Eu até desfiz dele, vendi na feira. Porque eu peguei esse aqui com... E depois peguei essa caixa dele. A caixa original dele mesmo, tá meio assurradinha, né? Que já faz muito tempo, se eu não me engano, foi de 84 esse videogame, né? Se eu não me engano, né? Se eu sou errado, aí me corrija aí, galera. Mas aqui é um clone. A caixa dele era até bonitinha, né? Do pra época aqui, ó. Vinha... Uma escorezinha aqui, ó. Da Aktar, videogame. Tá? Aqui vem algumas coisas escritas nele. Tá vendo? E essa caixa aqui é um pouco difícil de achar. É um pouco rara, né? Mas... É isso aí, galera. Eu só tô fazendo esse vídeo rápido pra não deixar o canal parado muito tempo. Porque eu já tô ficando nervoso. E... Eu vou fazer um... Tipo um... Uma... Uma gameplayzinha. Mas assim, é... Só pra relembrar alguns vídeos... Alguns jogos... Que na época da... É... Da febre do Mega Drive, do Super Nintendo. Ficou assim, meio... É... Apagado. Jogos que não apareceram muito, né? Como a Lysia Dragon. Que eu já fiz um vídeo sobre ele. E um jogo que eu tive pouco tempo na cara... Na festa lá de um sobrinho meu. Que a filha dele fez aniversário. E lá tinha o salão. Eu mandei até umas fotozinha lá no grupo. Que... Tinha umas máquinas retrô. Multijovem, né? E eu botei lá o... O jogo do Mega Drive. Chique, Chique Boy. É... Chique, Chique Boy. É um jogo infantil, mas muito divertido. E se eu não me engano... Esse Chique, Chique Boy foi um dos jogos que... Passou assim... É... Não tão conhecido na época, né? Galera... É... Não sei se já tava no final da vida útil do Mega Drive. E eu também fui lançado muitos jogos bons naquela época. Que... É... Deixaram esses jogos... Eles... Aí se escondida, né? Os jogos não apareceram muito. Como a Lysia Dragon. Chique, Chique Boy. Então eu vou tentar trazer uns jogos desse que não foi muito conhecido. E indico vocês jogarem um pouco o Chique, Chique Boy. Que é um jogo infantil, mas muito divertido. É um jogo pequeno. Mas o jogo é muito colorido, bacana. E o Lysia Dragon que eu sempre falei no meu canal. Que eu sou fã desse jogo. Sou fã desse jogo. Sempre peço a galera aí pra fazer gameplay do Lysia Dragon. Teve amigos que fizeram vídeo sobre ele. Gosto muito desse jogo, tá? Então eu vou mudar um pouco. É... A partir de janeiro. O formato aí. Vou fazer... A caçada vai continuar, tá galera? Fica tranquilo que a caçada vai continuar. Isso não pode parar. Porque esse aí é o carro-chefe do... Do... Do meu canal, né? Com os caçadores de games. Sendo que... Talvez a partir de janeiro eu vou estar mais livre pra ir em outras feiras. Vou conhecer feiras diferentes. Feiras que eu nunca fui visitar, né? Feiras longe. É... Vou sair daquelas feiras tradicionais que eu sempre vou. Que é Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Vai ter outras feiras aí, tá? Então janeiro, galera. Vou voltar, se Deus quiser, com tudo. É... Muito obrigado a galera aí com esperar. É... Ter paciência. Esperar a minha volta, tá? E muito obrigado também pela galera que tá mandando aí no Facebook, no grupo. Que tá com saudade de mim pra me voltar. Eu fico muito feliz. Incentiva muito a gente produzir vídeo. Porque eu também, primeiramente, eu faço vídeo. Porque eu gosto. Porque eu passei essa época. É... Vou também tocar um pouco no assunto. É... Sobre quando eu trabalhei no fliperama. Muita gente aí não sabe que... Quando eu casei, eu fui morar em Muriqui, aqui no Rio de Janeiro. E trabalhei no fliperama. Eu era aquele cara que comandava aquelas máquinas. Ia consertar os fliperamas. Andava com aquele monte de chave aqui. E... Consertava aquelas máquinas. E a galera ficava rodeando, pedindo pra botar crédito. Quem é daquela época sabe como é que era, né? A galera rodeava. E eu tive a honra de ter uma locadora de videogame. Nos anos 90. E antes dos anos 90, ter trabalhado num fliperama. Uma rede de fliperama muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Tá? Trabalhei em Muriqui. Então eu vou começar a levar pra vocês essas histórias nas aventuras do Vanildo. Tá? Vai ser lançado no quadro As Aventuras do Vanildo. E também quero falar com vocês, galera. Que o Rambo, ele tá voltando. Eu vou fazer um convite pro Rambo. Pra quem não sabe, o Rambo é um personagem que eu criei. Tá? Pra aparecer às vezes em alguns vídeos. Ele apareceu em dois vídeos, se eu não me engano. Então a galera pede muito a volta dele. Que é um personagem. O Rambo é um amigo meu, né? Que ele é meio doidão. E ele vai fazer parte de um quadro chamado Fala Sério. Ele vai apresentar o quadro Fala Sério. E vai receber vídeos de inscritos. A galera vai produzir vídeo. Vai mandar aí pelo meu WhatsApp. Algum jeito a pessoa vai enviar pra mim. Perguntando sobre algumas coisas direcionadas ao mundo dos videogames. Tipo assim. Vamos fazer uma suposição. A galera quer falar sobre o Mega Drive. O Mega Drive novo da Tectoy. A pessoa fala sobre o Mega Drive. Apresenta o seu canal. E dá a sua opinião sobre o Mega Drive. Depois ele pergunta no final. E aí Rambo. O que você acha sobre esse Mega Drive novo? Aí o Rambo vai falar do jeito dele. Doidão, bacana, vai zoar. Entendeu? E breve o Rambo. Eu vou estar ligando pro Rambo. Vou estar ligando pro Rambo. Convidando ele pra participar desse quadro Fala Sério. Valeu galera. Eu vou deixar aí mais uma vez esse vídeo aí. Tô chegando no final. Um vídeo só pra não deixar o canal parado. E mostrar um pouco sobre esse Dactar que eu tenho ali há muito tempo. E essa caixa do Dactar. Valeu galera. E eu pedi um muito obrigado aí a todos. Por eu chegar a um número de 11 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Tô muito feliz. Eu nunca imaginei que eu chegar a esse número. E falar que eu estou voltando em breve lá pra janeiro. Eu estarei voltando com tudo. Valeu galera. Então até o próximo vídeo. Relembrando a minha locadora. Valeu. Fui galera. Um abraço aqui do Vanildo. Fui. Valeu. Fui.